Olha a galça aí É galera Olha o peixe Fala galera que assiste nosso canal Tudo bem com vocês? Diego e Daiane na área Mais um dia maravilhoso hoje né amor? Deus seja louvado Mais um vídeo galera do quadro Desbravando áreas novas Beleza? Hoje a gente está aqui na praia Praia da Placa Aqui nesse manguezal E o desafio da gente hoje Vai ser dar uma explorada na área Procurar caranguejo Beleza? Procurar caranguejo E a gente já avistou que essa área aqui é um pouco fundinha Tem uns peixinhos Quem sabe até dá uma jogada Uma linhazinha Ver se sai um peixinho aí Beleza? Já deixa o like E vamos que vamos pra mais um episódio galera A gente percorreu Média aí dos quase 20 km Pra chegar nessa área Então foi um pouco dificultoso Principalmente pra Pela gente não saber do caminho né amor? Então a gente veio perguntando ao pessoal E a gente acabou de chegar nessa área aqui Então já vai deixando o like galera Beleza? Pro YouTube reconhecer esse conteúdo Que tá dando um trabalhinho pra gente Mas tá sendo maravilhoso Conhecer áreas novas Beleza? A mesma empolgação De a gente conhecer uma área nova Eu acho que tá sendo pra vocês Que é um local diferente Beleza? Então vamos que vamos Muita estrutura de De madeira aqui galera Pode ser que tenha um robalinho por aqui hein E aí rapaziada? Top hein? Vamos começar os trabalhos agora Vamos tirar no máximo 4 caranguejos Isso já vai ser top de verdade Desbravo nessa área aí Ainda quero dar uma linhada aí Linhada de mão Tem muito peixinho aí ó Avistei aqui um Aqui uma buraca promissora Vamos lá você vê Se a gente tira alguma coisa aqui Pegou? Tem que cavar mais Senão vai quebrar a pata dele Tem que cavar mais Tá quase Dá trabalho Mosquito me comendo É isso galera Já tirei o primeirinho aí Não tá grandão não Mas Já dá pra gente segurar a nossa A nossa comidinha aí Se a gente pegar maior A gente Libera Mas também se não pegar Já tá top de verdade É isso aí família Olha que local top aí ó Olha que agulhinha ali amor Correu, correu, correu Viu? Vamos entrar aí pra dentro do pau aí galera Pra dentro do manguezal alto Tem muito maruinho galera Dentro desse mangue Então a gente vai sofrer um pouquinho aí Pra tirar esses caranguejos aí hoje Nós vamos enfrentar Enfrentar eles aí Vou passar umas lama nas pernas aqui A lama galera Que é pra evitar de tá sendo picada Tá pronta amor? Tô, tô preparada Vai devagar que a gente tá descalço Perigoso aí ter alguma Misericórdia Jesus Vamos entrar Vamos desbravar Outra área aí galera Olha esse rachozinho aqui Olha aí o manguezal Cheio de raiz aí Tem um buraco aí? Uhum Olha aí Aizaral aí Olha já tô sentindo uns mosquitos aqui nas pernas Vamos lá galera Vamos entrar pra dentro Bora lá galera Bora desbravar Ainda bem que esse manguezal aqui não tem muita ostra galera Senão a gente nem ia tá entrando assim descalço não Menino tem mosquito viu amor Tem uns buracos ali No meio da Bora lá Bora lá galera Opa cuidado Tem um buraco aqui Buracão aí? Uhum E aí E aí E aí Buraco Deu um buraco aqui Pegou no dedo? Não Tem muito galhada Muito mosquito, amor Calma aí Porra o tamanho daquele buraco, misericórdia Se eu pegar um caranguejo aqui desse buraco aí já tá, é bom Pega aqui a câmera aqui, amor Deixa eu me apoiar aqui Puxa o pé, amor É, Maruinho? Fala, meu pai Estamos sendo atacados de Maruinho aqui, galera Olha, mas tem uma buraca grande aqui Se a gente pegar pelo menos dois aqui, a gente já Vai-se embora, porque Os murinhos atacaram aqui minha cara toda Meu rosto O negócio é porque tem muita água aqui Aí errei Esse daqui não deu certo não, viu? Tem outro aqui, ó Tá, cara Puxa 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 Botou pra correr nós Os mosquitos aqui, galera Misericórdia Tem condição não, galera É muito mosquito Se falar que eu tô sem Com a minha esposa aí, né Tem que ver a segurança dela aí Em primeiro lugar Da minha também Olha, esse aqui é graúdo Graúdo Acho que esse aqui vai dar o almoço Eita É grande Olha a patinha dele A patona Patinha, a patona Galera, a gente tá aqui Rapaziada, é muito mosquito Viu? Maruim Chamado Maruim Botou nós pra correr, galera Não aguentemos não, viu? Aí vamos tirar uns medianos por aqui, ó O pessoal disse que os grãos Tá pra cá, pra dentro Mas aí, galera A gente tem que passar um tipo de repelente Pra tá entrando aqui dentro desse manguezal Aí, galera Beleza Mas olha o tamanho desse aí Que a gente acabou de tirar aí, ó A gente não vai ficar sem Sem postar essa aventura de hoje, não, hein, rapaziada Tem outro buraco aí no seu pé Tem Tem uns buracos grandinhos Tá grandão esse Olha o tamanho Olha o tamanho dessa pata Beautiful Encontrei uma área Onde a areia, ela é mais Mais mole, galera O caranguejo tá tanto por aqui Tem uma raiz grande aqui na entrada Corta essa raiz aqui Por isso que a faca é cega, galera O que a gente faz com ela Pra tirar o almoço A gente tem que Se virar nos 30 Tô um pouco, hein? Tô um pouco, hein? Tô bem Eita Quase que pegar meu dedo Pequeno ou grande? Mediano, né? Então, tamanho bom Lá vai, ó Vai Tá bom Tamanho bom Já dá pro almoço Olha o caranguejo saindo aí Vinha pegando a minha avó Vamos lá Ver se a gente tira mais outros Aqui tá numa área Da lama tá boa De cavalo, caranguejo Vamos pra esse agora Ver se a gente tira aqui, ó Mostra aí pra galera Tem a razão dada dele Então quer dizer que ele tá no buraco Um, dois, dois, dois Vamos O que é isso? Esse aqui está avalante. Esse aqui está menor, mas é tudo macho. Aqui nessa área tem bastante caranguejo macho. Esse aqui está menor. Olha esse outro aqui. Esse aqui está no meio da raiz, não é amor? Está ali, olha. Realmente. Olha como tem raiz. Tem muita raiz, não é? Vou passar a mão aqui. Vou procurar um maior para tirar. Já é três, né? Já. É, galera. Hoje foi daquele jeito, a exploração há mil. Apanhamos de... Levamos uma pedra de mosquito dentro do manguezal. Mas não drobamos não, viu? Só saímos da área lá, porque senão é misericórdia. As pernas chegam até empatacadas aqui, toda vermelha, galera. Mas ainda deu para tirar o do almoço. E graças a Deus, galera, mais um diazão aí conhecendo novos horizontes. Hoje aqui estamos no manguezal da Praia da Placa. Chegamos agora onde a gente vai acampar hoje. É uma área aqui que já é limpa da galera acampar aqui, ó. Certo? E... Como vocês podem ver, galera, aqui tem uns peixinhos, ó. Aí eu vi um rapaz lá, dando as tarrafiadinhas. E ele me deu essa bicudinha aqui. Eu vou fazer disco aí, ver se a gente tira algum peixinho aí. Que bicudinha, galera. Que bicudinha, galera. Que bicudinha, galera. O anzal é um pouquinho grande. Se tiver um peixinho guloso, ele come. Eu vou fazer tudo isso. Ah não. Ah... Deixa eu ver. Então, vamos lá. Vou colocar os carambis aqui. Vou colocar os carambis aqui. Já ficou bem alegre para outra oportunidade. Quem sabe vai vir fazer uma pescaria aqui, galera. Vai ficar peixinho, moleia. E aqui é muito bacana porque já tem essa área aqui de lazer aqui, esses cajueiros. Tirando só os mosquitos, que hoje tem bastante mosquitos. É muito top essa área aqui, galera. Olha o tamanho desse caranguejo. Esse aqui foi o maior. A pata dele está ali, que é uma pata bem grande. Que lindo, galera. O caranguejo bem graúdo. Fazer a limpeza dele aqui. Tô usando uma cordinha de nalho aí. Tocar. Tirar mais essa lama. Funciona como se fosse um escovãozinho. Essas pontas de nalho, ela adentra as áreas aí. Suja. Já limpa. Hora mais esperada, rapaziada. Depois dessa exploração aí nessa área diferente, né? A gente vai preparar o nosso almoço de hoje. Almoçozinho aí, ó. Caranguejo, galera. Top de verdade, a verdurazinha, ó. Olha como tá bonito. Foguinho ligado. Já vou adicionar nos caranguejos aqui. Foram quatro unidades, galera. Quatro unidades. E é isso. Agora temperar, né? Esqueci só o óleo, mas não tem nada, não. Ó. Jogar um corantezinho aí. Pouquinho de água pra não grudar na frigideira. Vou colocar também hoje, ó. Lemo pepper. Pra temperar aí, galera. Sal. O sal é mais controlado, galera, porque esse limão pepper, ele é um pouco salgadinho, beleza? Olha aí, ó. Já jogo minhas verduras aqui, rapaziada. Que lindo, olha essa verdura. Ficou linda, linda. Top de verdade. Bem colorida. Cebola roxa, tomate, pimentão. Vou cobrir os caranguejos aqui. E aqui eu vou deixar pra gente fazer um vinagrete. Leitezinho de coco. Caranguejo no leite de coco. Bem temperado aí, ó. Olha que top. Agora vem aqui com água dentro dessa garrafinha, galera. Pra render mais ainda. Olha aí, ó. E é isso. Agora é só esperar ferver. Caranguejo pronto, galera, olha. Fazer um pirãozinho escaldado. Aqui o caldo tá grosso, viu, galera? O caldozinho tá grosso. Temperado, velho. Obrigado, Jesus. Olha o tamanho desse, galera, olha. O tamanho desse. Finalizo aqui com vinagrete. Vinagretezinha, ó. Top, ó. Tá servido, rapaziada. Olha aí, ó. O prato de hoje, ó. Obrigado, Jesus. No, não, não. No, não. O que é isso? Tchau. Rapaziada, mais um vídeozão maravilhoso aí. A gente vai finalizando mais um quadro, conhecendo novos horizontes. Hoje foi aqui na Praia da Placa, galera, beleza? Especialmente no Manguezal, certo? Tirando os mosquitos, cara, foi top de verdade. Bastante aventura, local novo, certo? Mas tinha muito mosquito dentro do Manguezal. É lá na área onde a gente iria encontrar os caranguejos maiores, né? Que a gente acabou encontrando o pescador de tarrafa aí. E ele falou pra gente da área lá. Mas aí tem que vir preparado, galera, com repelente. E até óleo diesel, galera. A galera bota no corpo óleo diesel pra tá evitando essa mosquitarada aí. Muito mosquito, galera. A gente tá todo picado aqui, a minha esposa no rosto. A gente teve que sair da área lá, certo? Primeiramente, a nossa segurança aí. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente agora vai voltar uns 20km, até chegar na nossa casa. Mais um quadro aí do canal. Espero que vocês tenham curtido. Deus abençoe. Aquele almoço maravilhoso. Um caranguejozinho bem temperado no leite de coco. Valeu, galera. Deus abençoe. E até o próximo episódio. Tchau.